Olá, acompanhe os destaques desta quarta-feira. O governo de Minas Gerais confirmou hoje mais quatro mortes por febre amarela no estado entre julho do ano passado e janeiro deste ano. Com isso, subiu para 15 o número de mortes por causa da doença. Nesse mesmo período, foram confirmados 22 casos e outros 46 continuam em investigação. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 82% da população já foi vacinada contra a febre amarela. O objetivo agora é imunizar aproximadamente 3,5 milhões de pessoas na faixa etária de 15 a 19 anos, a mais afetada pela doença no estado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu que pode disputar a presidência da República caso melhore nas pesquisas de intenção de votos. Maia afirmou que se os índices nas pesquisas alcançarem 7% dos votos, abre aspas, as coisas melhoram muito. O deputado está em viagem ao Washington, onde defendeu a agenda de reformas do governo e criticou o Bolsa Família. Nas palavras de Maia, o programa escraviza as pessoas e gera dependência. A Caixa Econômica Federal definiu quem vai ocupar as vagas deixadas pelos quatro vice-presidentes que foram afastados ontem pelo presidente Michel Temer. Os interinos ficarão nos cargos por 30 dias. Nesta terça, o Ministério Público Federal recomendou pela segunda vez desde dezembro que Temer afastasse os quatro funcionários. Em um ofício, os procuradores escreveram que o presidente poderia ser responsabilizado caso os vice-presidentes cometessem novos ilícitos. A Caixa é alvo de três operações que investigam desvios em fundos de pensão e na liberação de créditos. E no esporte, a ginasta Ailey Reisman, dos Estados Unidos, fez uma grave crítica contra a Federação de Ginástica do país. Segundo a atleta, a entidade pediu que ela não comentasse os abusos sofridos pelo médico Larry Nassar. Para Reisman, a Federação deveria ter se preocupado em saber mais informações sobre o caso e descobrir se outras meninas estavam passando pelo mesmo problema. No entanto, preferiu se preocupar apenas com as medalhas e com a própria reputação, nas palavras da ginasta. Ela também disse que o mais surpreendente foi o tempo que o médico permaneceu no cargo, 20 anos. Em dezembro do ano passado, Nasser foi condenado a 60 anos de prisão depois de ter confessado que abusou sexualmente das ginastas e que possuía pornografia infantil. Agora ele enfrenta um processo no qual quase 100 mulheres o denunciam por crimes sexuais. Essas e outras notícias estão em veja.com.